Música Ao passar pela velha porteira Senti minha terra mais perto de mim De emoção eu estava chorando Porque minha angústia chegava no fim Eu confesso que era meu sonho Rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo Meu querido povo Que um dia deixei Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos dali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto que nem conheci E eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram E eu envelheci Música E você minha velha porteira Também não está como outrora deixei Seus morões pelos tempos ruídos No solo caído também encontrei Já não ouço mais suas batidas Seu triste rangido Lembranças me traz Porteira Na realidade Você é a saudade Do tempo Da infância que não Volta mais Música 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 Música